Tá confusão. Eu tô tentando botar meu nome não, não consigo. Me deixa como última aí, viu? Eu tô tentando botar meu nome não, não consigo. Eu tô botando 92 no meu nome não tá aí não. Vê lá, porra. Eu tô botando não tá aí não. Bolinho, tá vindo? Oi, Everton. Bota uns 10 minutos aí. Senhor presidente, saúdo a Vossa Excelência mais uma vez. Saúdo os demais vereadores. Não pode mexer. Senhor presidente, inicialmente, eu gostaria só de fazer um esclarecimento pra ajudar o vereador Gilmar Sodré. Ele tá um pouquinho enferrujado, passou um tempo fora dos mandatos, mas merece respeito, tem experiência, teve mais de dois mandatos nesta casa. Então, pra poder ajudar a compreender. Senhor presidente, primeiro, o presidente Jair Bolsonaro, truculento como vem sendo, de fato, ele, no ano passado, no início desse ano, ano passado não, no início desse ano, ele pediu, ele fez por decreto, o encerramento de vários conselhos, né, conselhos que são do controle social. Porém, em relação ao decreto destes conselhos, há uma decisão, inclusive do Supremo, derrubando o decreto do presidente e colocando de que os conselhos são constitucionais, os conselhos estão garantidos na Constituição Federal e é um controle social que deve ser mantido. Do que o vereador Gilmar, vossa excelência, coloca, é de outra truculência do presidente Jair Bolsonaro, que não tem nada a ver. É que o presidente Jair Bolsonaro, agora, ele quer também acabar com os conselhos de categorias. Por exemplo, a OAB, o CREA, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho de Enfermagem. Então, os conselhos de categorias profissionais é que ele também quer acabar, pra que a pessoa não precise estar vinculada a nenhum destes conselhos. E estes conselhos também têm uma importância grande pra poder ajudar, não só a dar formação, treinamento, mas regular e fiscalizar os profissionais. Quantas vezes o Conselho de Medicina foi estratégico importante pra poder minimizar ou intimidar os médicos que não se colocam como bons profissionais, que, com certeza, minoria esses médicos, mas existem médicos que não agem bem com sua profissão, assim como tem advogado, como tem engenheiro. Então, são conselhos importantes estratégicos nesse sentido. Em relação ao Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, senhores vereadores, já que o companheiro puxou o assunto, eu estou aqui, ó, pra mostrar pra vossas excelências, vereadores, escuta, isso aqui é uma gravação que, talvez, quem sabe, depois eu coloque aqui no painel, no data show, é uma gravação do prefeito Mar Alexandre, no dia que foi feito o encerramento da Semana do Trânsito, ano passado, o prefeito Mar Alexandre, fez esse vídeo dizendo de que o nosso projeto, o projeto que foi votado nesta casa, era um projeto realmente democrático, que nenhum prefeito antes tinha coragem de fazer essa discussão e que, por isso, ele estava assinando esse projeto. E, além de assinar esse projeto, senhores vereadores, no encerramento da Semana do Trânsito, A Prefeitura, na mesma semana, fez uma matéria, e o título da matéria é assim, ó, Prefeito Sanciona a Lei, que cria o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. E na matéria da Prefeitura, não foi uma crise que fez essa matéria, foi a Prefeitura. Diz assim, vou ler só o início. Peraí, peraí. O prefeito de Ilhéus, Mar Alexandre, sancionou nesta sexta-feira, dia 21 de setembro de 2018, durante as atividades da Semana do Trânsito, e ainda deu número para a lei, ainda deu número para a lei, sancionando a Lei 3.979, que altera a Lei 3.730, que faz a modificação. E aí vem de novo dizendo que o prefeito está contente porque é um ato de democracia para poder abrir o Conselho. Porque o Conselho, senhores, infelizmente, só funciona e só se reúne quando é para discutir o aumento da passagem. Eu estive há duas semanas atrás aqui no Palácio Paranaguá, quando estava convocada mais uma reunião ordinária do Conselho, e só tinham lá quatro pessoas. O Conselho, quando está composto e a forma como ele é tratado, só funciona para aumentar a passagem. Então, vossas excelências não estarão votando a favor ou contra uma crise. Se vossas excelências votarem para manter o veto, não está derrotando uma crise, não. Vossas excelências estarão apenas fazendo com que o Conselho tenha uma mança do jeito que está, antidemocrático, que não se reúne, que não discute os problemas da cidade, que não é só transporte coletivo, é o transporte de alunos, é a infraestrutura do trânsito, porque é o Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Se vossas excelências votarem para derrubar o veto, também não está dando uma vitória à uma crise. Aí vossas excelências estarão dizendo de que querem fazer com que o Conselho funcione de forma democrática, ampla, com debate, com diálogo, com a sociedade participando. E aí, como o vereador também não estava aqui desde o início dessa legislatura em 2017, esta casa aqui, vereador Ivo, vossa excelência é testemunha e tem muita experiência, esta casa já derrubou três ou quatro vetos do prefeito Mário Alexandre. A bancada do governo aqui já ajudou a derrubar três ou quatro vetos, e com total tranquilidade, porque nós não derrubamos o veto aqui para aplicar uma derrota ou mantivemos para aplicar uma vitória, Mário. Nós derrubamos e mantivemos o veto nesta casa com a consciência tranquila de que a gente estava ajudando o município a funcionar melhor. Então, assim, é este veto que está posto e que talvez a gente não vote hoje, porque aí tem que ter o coro qualificado, pode ser para amanhã, ou para a semana que vem, porque tem que ter o coro qualificado, mas é vossas excelências compreenderem de que não estarão aplicando uma vitória ou uma derrota a uma crise, assim como eu não considero estar aplicando a vitória ou a derrota a Mário. Nós estaremos fazendo o nosso papel de legislador por garantir de que um Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, que é um instrumento de controle social, garantido... Só uma parte, vereador. Oi? Uma parte do seu tempo, por favor. Uma parte, sim, por gentileza. Inclusive, eu quero aqui orientar aos parceiros, aos companheiros, que não importa quem vote contra ou quem vote a favor, mas que o projeto tem que ser votado. Até porque nós temos um impedimento de pauta de que, enquanto esse projeto não for votado, eu não vou poder dar continuidade aos demais projetos. E nós temos aqui na casa 50 e poucos projetos, quase 60 projetos, a ser resolvido aqui, e quem sorte com a população lá fora. Então, não importa se a gente derrubbe o veto ou permaneça com o veto. O importante é que nossos companheiros venham para a sessão para que entrem em pauta, novamente, que retornem para a sessão para que isso seja votado. Obrigado, senhor presidente. Então, eu não ia nem entrar nesse debate, mas como o vereador que antecedeu fez o comentário sobre a questão do veto, então eu finalizo, senhor presidente, mostrando que, inclusive, hoje tem o mínimo prazo dado pelo próprio prefeito no decreto de que ou as empresas de ônibus apresentavam, até essa data, a data de hoje ou amanhã, apresentava, de hoje, né? Até a data de hoje, apresentar os 14 novos ônibus, 7 de cada empresa, ou pelo decreto, tem que reduzir a passagem para o valor que estava anteriormente. Então, eu quero saber se o prefeito vai cumprir a sua palavra, a sua assinatura, ou vai fazer igual a esse vídeo, onde tem a fala dele, ele não está sendo induzido, é a fala dele, mas que ele fez a fala, fez a assinatura, publicou, mas não manteve a sua palavra, não teve a coragem, na primeira pressão que teve, ele votou e, ao invés de publicar, ele mandou o veto para casa. Então, ele tem um decreto assinado de que, se até 30 de julho de 2019, cada empresa não apresentasse 7 novos ônibus, o valor da passagem iria diminuir. Então, se até hoje, até esse momento, até meia-noite, não tiver comprovação de que amanhã, cedo, eu estarei na porta de cada garagem para poder ver se esses ônibus ou, se, porque a gente não tem o poder de, como é uma empresa privada, a gente não tem o poder de entrar na garagem, o centro seria hoje, meia-noite, a gente está lá para ver se realmente os ônibus estão. Porque se não tiver até meia-noite, amanhã, o valor da passagem tem que estar de volta ao valor de R$ 13,50. Ou o prefeito faz isso, ou assim como esse vídeo, ele não garante o que fala e o que assina. Então, senhor presidente, fica aqui apenas esse apelo e essa colocação de que votar para derrubar o vento não é aplicar derrota ao prefeito, assim como não é votar a favor ou contra uma crise. Mas para que, se os vereadores aqui, que costumeiramente falam o microfone, como hoje o vereador Nel já falou aqui, do tanto de reclamação, o tempo acabou, o tanto de reclamação que o vereador Nel recebe, e ele falou hoje aqui o microfone, em relação ao transporte. Então, se tudo que a gente fala todo dia aqui no microfone, em relação ao que o transporte está ruim, e na hora de votar para ter um Conselho Municipal de Transporte Público, um Conselho Municipal de Transporte e Trânsito democrático, tudo que a gente está falando é hipocrisia. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo tempo regimental de 10 minutos, escuta.